Olá meu povo de Mato Doce, olha que sono, olha gente, não dá nem para acreditar, estou aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa, estava passando aqui e vi essa praca aqui, interessantíssima, olha só aqui, olha o valor, 5.855 milhões para poder tirar a água de frente do veaduto, acredita nisso gente? Gente, governador, governador, pelo amor de Deus governador, somos moradores lá do pé da novembra governador, o senhor prometeu ir a trazer para nós um ganha tempo governador, e falou que não tem dinheiro governador, olha, 5 milhões, quase 6 milhões, dava para fazer tranquilamente a nossa obra do nosso ganha tempo, nós somos mais de 75 mil pessoas governador, contamos com o senhor governador, olha, gente, olha, Indignação total gente, gente, vem com a gente, ajuda a gente a cobrar do governador aí, tá bom gente? Ó, estou aqui, vou mostrar para vocês, ó, quase 6 milhões, quase 6 milhões, governador, assim que o senhor for no pé da noventa, e cumprir o que o senhor falou em campanha, a gente teremos o prazer de, ó, aplaudir o senhor e agradecer, mas por enquanto isso governador, só indivinação, fica aqui um abraço para minutos, nosso aí, do pé da noventa. Tchau, tchau.